2 abacaxi, 2 abacaxi por apenas 5 reais, 2 papéis de batata por apenas 5 reais, 24 horas, não é por apenas 5 reais, hoje vai ser uma dinâmica, vamos chegar a 5 orca, vamos chegar a 5 o que é esse cara, tem um alho boa, um alho boa, vamos chegar, vamos chegar